Nossa, agora acho que morreu. Não, 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 não. Ô, boa, boa minha família? E aí, como vocês estão? Da hora, legal? Firme de tranquilidade? Rapaziada, então, passando aqui pra agradecer a vocês, mano, que estão acompanhando os videão aí, ó. Todo dia tá encostando aqui Pra dar aquela atenção, comentando nos vídeos Se inscrevendo, dando like Aí, só agradece, estão no coração, de verdade, hein, mano O vídeo é onde hoje tá pesado, rapaziada Pesado de verdade Então é isso, minha família Só agradece aí, ó, pela atenção de cada um, entendeu Quero que você esteja gostando dos vídeos, aí, rapaziada Já deixa o like aí, ó, se inscreve E vamos parar de enrolação, vamos pro vídeo Que é isso que cês quer ver, né, pra isso que cês tá aqui Então é isso, rapaziada, um forte e leal Abraço da minha parte, hein, tamo junto Vamos pro vídeo, fui É, rapaziada, mano, ó, os parceirinhos tá lá embaixo Tá eu e o Rafa aqui, ó, tão salvo Mano, minha câmera de escada, o bagulho Deu um bug lá, acho que foi o cartão de memória, tá ligado Mano, eu vou pegar logo a câmera dele E ele ia ser trollado Também, tá ligado Mas, mano, aproveitar que Ele tem a câmera dele aqui, ó Vou pegar o capacete dele, vou gravar o vídeo Pra vocês aí, mano, vou lá em cima Tá ligado, vou subir lá, ó Lá em cima, e vou vir com uma milhão Buzinando, entendeu Pro pessoal achar que molhou E aí, vamos ver se os caras vão ficar agoniante É, nós acompanha aí, seus lucros Tá amarelo e vermelho Tá amarelo e vermelho Tá contando, viu Tá Bom pra nós Tá rapaziada Ele tá sabendo de tudo já, ó Vamos subir lá em cima Vamos voltar como? Daquele jeitão, tá ligado Tá bom aqui já, né, mano Vou Apertar o freio aqui É agora? É agora? É agora? É a hora? Ha, ha É agora, rapaziada Vamos ver a relação com os caras Começar com os lados daqui Nossa Ô, logo, jogou calma, né Tá lá em cima vindo, caralho Tá lá em cima vindo, caralho Eu vou dar uns graus aqui para finalizar esse vídeo aqui, rapaziada Tá ma Ai, caralho Aí, rapaziada Quem não foi inscrito no canal do Rafa Aí, mano, eu dei uma atenção no canal dele O chão tá com 20 mil inscritos Lá, ó Do Grau Rafa O nome do canal Vamos mandar aquele De lado Tá tendo freio, será, meu Deus? De lado, o que fala? Opa Nossa, ranou logo o ferro Meu Deus Tá, porra Aqui, pegou aqui de lado Vamos mandar aquele de lado responsa Aquele de lado responsa Mano Nossa, agora acho que moiou Não, 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 não Ô, os caras vai vir Cuidão, os caras vai vir Os caras vai vir, não Não sei, meu Deus Ai, cara É, porra, desi, cara Não, 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 não É, porra, desi, cara É isso, rapaziada Vou entregar o capacete do parceiro Entendeu, família? Eu ia gravar um vídeo, um chave pra vocês Mas esperem que esse aqui ficou da hora Chegar em casa Vou pegar esse vídeo aqui da câmera dele Vou passar pro PC, entendeu, rapaziada? E... É isso, mano Ficou com o Deus aí E um forte abraço É nóis Tchau, tchau... Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.